3, 2... De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso De Hand Rover, evoke, na pista eu arraso Fala galera da Rádio Botafogo.com.br Eduardo Pinto, seu repórter de pista, numa exclusiva com o Neilton Qual é a sua previsão para o Comandante Carioca? Muito boa, a gente espera entrar para ganhar, né? Se a gente entra para ser campeão, a gente está com expectativa boa E você tem alguma chance, possibilidade, você vai ficar com a gente no Brasileiro Série A? Sim Vai ficar? Sim Quantos gols você vai dar para a torcida? Eu não vou prometer gol não, eu vou guardar para mim Porque a gente fala de quantidade e muita gente acaba secando, né? Então eu vou guardar para mim, mas espero, eu já estou com os meus objetivos em mente Espero que desse... Vamos bolar, gente Onde tem Botafogo, tem amor RádioBotafogo.com.br A rádio oficial da torcida gloriosa Valeu, né? De Range Rover, evoke, na pista eu arraso De Range Rover, evoke, na pista eu arraso